É preciso, antes de tudo, expulsar, extirpar, destruir esse medo do Acheronte, o tal Rio dos Infermos, que penetrando até o fundo do nosso ser, envenena a vida humana e colore todas as coisas com o negror da morte, e não deixa subsistir nenhum prazer límpido e puro. Tito Lucrécio Gente, eu sou o Sérgio Júnior e eu quero cumprimentar, saudar todos da Casa de Sabedoria, também cumprimentar um grande amigo Valney, grande homem de Deus e também um grande intelectual que foi exemplo para a minha juventude, no sentido de não estar limitado apenas a um tipo de ensinamento. O Valney tem um pouco da minha genética, de abrangir o conhecimento. Então, para mim, hoje, é um prazer estar falando para vocês aí da Casa de Sabedoria. Eu sou formado em teologia, mas não a teologia sistemática, mas também a teologia com aplicação nas relações humanas, a saber, a aplicação social, família e gestão psicológica de grupo, e eu atualmente, eu trabalho exatamente com imigração, segurança da imigração aqui na Suíça, para quem não sabe, eu estou na Suíça, e eu estou aqui agora no escritório da igreja, e é no escritório que eu atendo muitas pessoas aqui, e tanto no meu trabalho secular, como também aqui na congregação nós temos esse serviço de ajuda, de auxílio e de aplicação. E eu também escrevo livros na área do estoicismo, filosofia estoica, que mais simplificamente seria a resiliência, trabalhar as emoções, lidar com o equilíbrio emocional e psicológico para avançar. Então, apenas uma pequena apresentação, vocês que quiserem adquirir o livro, vocês vão tanto no Instagram, no meu Instagram, ou na página do Facebook Livraria Sérgio Júnior, ou você procura aí na internet Sérgio Júnior, e você vai encontrar alguns livros, por exemplo, o livro Eu no Seu Funeral, é um livro excelente para você memorizar, para você aprender a lidar com a vida, também o livro Pedra de Fogo, é um livro maravilhoso também, para que você consiga interpretar as situações de sua vida, as intempéries, as coisas que lhe ocorrem, que lhe ocorrem, o que já lhe ocorreu, de uma maneira mais ampla, e não no calor da emoção, e não eivado pela dor, pela frustração. Eu comecei esse vídeo citando um verso do filósofo Título Crécio, e se você percebeu bem, ele disse que é preciso, que é necessário, extirpar, destruir, acabar com este medo, o do Acheronte, e ele cita o Acheronte como o rio dos infernos, eu não quero me ater a o o que significa o Acheronte, o rio dos infernos, mas é falando sobre pavô, sobre fim, é claro que tem muita coisa que vem da mitologia grega, você sabe que a filosofia, ela se pauta, ou ela utiliza muitas vezes símbolos da mitologia, até porque a filosofia vem da Grécia, mais precisamente de Atenas, e aí você vai ver como os grandes, os grandes, como eu diria assim, progenitores, mas os grandes percussores, seria Platão e Sócrates, Sócrates que nunca escreveu, mas Platão repetiu muito o que Sócrates falava, falou muito sobre o seu professor, e Aristóteles, certo? O que nós queremos fazer hoje, o que queremos falar hoje? Queremos fazer uma apanhada para que você, jovem, adulto, adolescente, possa ter uma espécie de leme, possa ter uma espécie de caminho a seguir. Quando eu citei este verso de Lucrécio, eu estou falando a respeito o que? A respeito de uma necessidade, e essa necessidade que Lucrécio fala, é de lançar fora o medo, como a Bíblia diz, que o amor joga o medo fora, quando você tem amor, quando o amor de Deus, ele expulsa todo o medo, não é à toa que o apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para voltarmos a sermos escravos, para vivermos de pavor, mas para que tivéssemos amor e equilíbrio. Então o que acontece? O meu objetivo hoje aqui, gente, é fazer vocês, e se vocês tiverem uma caneta, um papel, alguma coisa para que vocês anotem, mas é para praticar na sua vida, certo? Se vocês puderem anotar ou pedir para o Valnei colocar esse vídeo para vocês verem de novo, vai ser de muita importância para você. Por quê? Porque o assunto que o Valnei pautou para a aula de hoje é um assunto extremamente abrangente, mas ele tem uma cadeia de herança, uma cadeia de situações que vão transmitindo de geração para geração. A saber, eu, você, somos resultados de 50% do genoma do papai e da mamãe, não é? O gameta masculino, quando se funde com o gameta feminino, o zigoto, quando eles fecundam, eles transmitem a parte genética metade do pai e metade da mãe. Só que esta metade do pai e esta metade da mãe, que vai se alocar e se fundir para formar o novo ser, eles também já trazem informações dos avós, ou seja, o seu pai trouxe 50% do pai dele e da mãe dele, 50% do DNA. E essas informações genéticas, apesar de elas serem formadas de maneira por par, por par cromossômico, não é apenas a característica do rosto, do olho, a desinibição ou a inibição pública. Ele não traz apenas resquícios de caráter, de personalidade, ele não traz apenas heranças sanguíneas, mas também traumas. Ou seja, quando o meu pai me fez, o Sérgio, que é o meu pai, ele me fez com a dona Dilma, ele transmitiu 50% do DNA dele e minha mãe dos 50% do DNA dela. Então, me fez. Então, eu carrego informações também dos meus pais. E quando estamos na nossa infância, na parte que está ali, aquele primeiro desenvolvimento nosso, nós inconscientemente, nós recebemos tanto memórias dos nossos pais que passam para nós de maneira inconsciente, como também se vai formando em nós uma personalidade, obviamente que ainda é infantil, mas ela fica alocada, porque é a partir disto que eu serei um adolescente com medo, um adolescente frustrado, ansioso, desequilibrado, imperativo. É a partir exatamente deste combo de informações, é que eu vou ter a minha personalidade formada para a minha fase adulta. E, de repente, o que acontece? Você está com seus 12, 13, 14 anos e você tem alguns comportamentos que você nunca imaginou e você não sabe de onde pode ser, de onde pode ser a origem, de onde vem. Ou então você tem uma ira profunda, uma rebeldia, uma revolta e você, de maneira nenhuma, sabe identificar. E aí você vai para o psicólogo, ou você vai para o psicanalista, você procura uma terapia ocupacional, você procura um especialista e outro especialista, e nenhum deles consegue identificar, apesar de ter a teoria. Certo? Por que eles não conseguem identificar? Porque eles não conhecem o seu pai, eles não conhecem a sua mãe, também eles não viram a sua infância. Então, quem pode ser o agente principal da tua vida e eu gosto muito do Valnei por causa disso, porque ele fala exatamente isso, o destino, o teu destino não está traçado já. Dizer que o seu destino está traçado é um fatalismo, é você se entregar para um agente ou uma entidade espiritual que você nunca viu, não conhece, mas que determinou. E eu não estou dizendo aqui que Deus não tem os caminhos por si só predeterminados, mas o caminho que Deus já tem para mim e para você nunca é um caminho de retroagir, nunca é um caminho introspectivo, é um caminho como eu posso dizer, execrável, um caminho de miséria. Não. Deus, ele nos projetou, veja, esse tem que ter um texto no Salmo 115, versículo 16. Esse texto diz assim, Deus entregou a terra para os homens. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele entregou para os homens. Salmo 115, verso 16. O que ocorre? Ocorre que, nesse interim, Deus quer que o homem, você se lembra quando Deus fez Adão? Deus diz, vá, controle, governe, domine. Deus não te fez para você ser um capacho, para você ser um derrotado, você ser um perdedor, um agente de ignomínia, o opróbrio representado em você. Não. Eu preciso que você entenda isto, certo? Porque senão todo o nosso trabalho aqui está sendo em vão. Você precisa entender que não existe nada, nenhum propósito que seja divino, que seja para que você fique eternamente em berço de terror, em berço de pavor, em vida angustiada, em vida deprimente e depressiva. Não. Isto não existe. Qualquer pessoa que te disser isso está mentindo. Porque este propósito de sofrimento, isto pertence ao diabo, não a Deus. Certo? Então você, por si só, acreditando em Deus e quando eu digo acreditando em Deus, eu digo mais para as pessoas que acreditam que tem alguma religião. Espírita, cardecista, testemunho de Jeová, católico. Eu não estou nem um pouco interessado, até porque a minha formação não é a teologia baseada na igreja em si, mas baseada em como o conhecimento da fé, da religião, pode auxiliar a sociedade, as pessoas, auxiliar no contexto psicológico, emocional, psicanalítico. Então a minha formação é essa. Então o meu interesse aqui é fomentar em você e lhe mostrar que você, muito provavelmente, herança negativa, não por causa de uma maldição hereditária. Você pode ser ou está sendo uma herança negativa porque você não prestou atenção em algumas coisas que lhe ocorrem e você não conseguiu fazer a associação com o que você vive. Certo? Como é isso? Explica isso aí, Sérgio. Olha, há alguns comportamentos na sua vida, ou alguns pensamentos que vêm em sua cabeça, que você deve se perguntar de onde vem isto. Certo? Por exemplo, tem pessoas, tem jovens que se mutilam. Eu já trabalhei, inclusive, com uma colega. Para quem não sabe, eu trabalho na área da segurança da imigração. Certo? E eu tive uma colega de 23 anos que ela passou por um grave problema desse negócio de se cortar, de se mutilar. E esta coisa de fazer ferida na própria carne, isto é, é uma auto-sabotagem. É se auto-fagocitar. É se destruir. Sendo que você não é feito para destruir você. Você é feito para avançar. Você é feito para ser um projeto, um agente de transformação do outro. É assim que ocorre. Por exemplo, trazendo um exemplo bem aqui simplista. Uma árvore produz uma maçã. Certo? Esta maçã, ela não pode comer-se a si próprio. Certo? Esta maçã é um fruto que ela vai ser uma nutrição para alguém. E ela vai trazer sementes dentro dela. Certo? Então, a árvore produziu a maçã, mas a maçã vem já com a semente dentro. Por quê? Porque senão essa semente, essa maçã, ela será apenas comida. Mas ela não vai multiplicar. Ela não vai produzir. Ela não vai colocar a geração dela para prosseguir. Ela não terá o sobrenome. Ninguém terá o sobrenome dessa maçã porque ela não fez uma semente. Ela não produziu uma semente. Ela não tem semente. Ou seja, ela é geneticamente modificada. Então, ela não tem semente. Isso é um exemplo bem simplista. Certo? Então, esta maçã, ela precisa ser nutrida tanto pela terra se ninguém usar, ninguém colher. E ali a semente já entra na terra de novo, que é o propósito dela. E aí que você tem que perceber. Tudo que existe na terra tem um propósito. E eu estou usando aqui o exemplo de uma fruta, de um vegetal. Certo? Mas a origem animal também, ela é para isto. Ela é para prosperar. Ela é para avançar. Ela é para evoluir. Ela não pode parar ali. Então, você é um fruto de uma árvore e você veio, mas dentro de você há uma semente. Mas essa semente não é só zigótica. Essa semente não é só reprodutora no sentido de espécie. Mas essa semente, ela é também reprodutora no sentido geracional, intelectual. É para mudar o seu histórico, a sua época. Agora, se você não fizer um tratamento nas sementes que você tem dentro de você, e quando eu digo semente dentro de você está aqui ou aqui, você só vai produzir coisas ruins. O próximo fruto, seu filho será coisa ruim. Entendeu? Então, você, como esse agente humano e que tem poder de raciocínio intelectual e que pode transformar a próxima geração, você vai descobrir em você, primeiro, já olhando para a árvore, seu pai, sua mãe, vendo o que eles transmitiram para você. Se você, por acaso, não teve a oportunidade de fazer um balanço e ver aquilo que o seu pai ou a sua mãe passou para você, e você, por exemplo, é criado com tio, com vó, com alguém que... e você não tem tanto conhecimento a respeito do seu pai e da sua mãe, você vai olhar como os seus amigos te veem, como as pessoas te veem, porque não há melhor espelho do que as pessoas. As pessoas dizem o que elas acham de nós. É óbvio que não vamos ficar reféns do que as pessoas acham de nós, mas as características positivas e negativas, elas ficam tão claras, tão evidentes, que a maioria das pessoas vão comentar a nosso respeito. Então, o que ocorre? você é um propósito. Se nós formos espiritualizar, vamos dizer que você é um projeto de Deus, não é isso que nós ouvimos na igreja? Que você é um projeto do pai, que Deus te criou para prosperar, para ganhar almas, não é? Mas, se formos olhar a coisa no aspecto aqui, nessa faculdade de carbono, certo? Olhar no plano aqui, horizontal, não no vertical. Se formos olhar aqui, você nasceu e você tem um propósito. Não é somente nascer, viver como sofredor, como vítima e depois morrer. Não. Ou se cortar. Ou fazer alguma coisa para danificar a tua própria intelectualidade, usar drogas, se enveredar pelo álcool. Você está destruindo a sua própria ferramenta de transformação. Então, você não terá a possibilidade de fazer filhos saudáveis e colocar no mundo, como o Salmo 124 diz, ou é o 127, que agora não me recordo, que os filhos são flechas do Senhor, certo? Então, o que ocorre? Você, como ser intelectual, você precisa se descobrir. Poxa, mas como eu vou fazer isto sozinho? Como eu vou me descobrir sozinho? Ora, você não vai fazer isso sozinho. Você já tem aí alguém para você estudar, para lhe instruir, para lhe orientar, para lhe dar uma via. A primeira coisa que você tem que saber é esse verso, essa frase que eu te falei, de Tito Lucrécio. Primeiro, antes de tudo, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é destruir o medo. E o medo é o que hoje? Qual é o Rio do Aqueronte hoje, por exemplo? Os últimos dois anos que nós vivemos, o Rio do Aqueronte hoje, esse Rio dos Infernos é o Covid. Sempre vai haver um Rio dos Infernos. Sempre vai haver um Aqueronte. Por exemplo, na igreja, o Aqueronte é o inferno, certo? Que é uma coisa que impõe pavor. Mas você não tem que ir para Deus porque você tem medo do inferno. Vamos lá? Vamos trabalhar? Você não tem que aceitar Jesus ou amar Jesus somente porque você tem medo do inferno, porque senão você está sendo guiado pelo pavor. Você está sendo manipulado porque alguém está te levando para um canto utilizando a psicologia do medo, do pavor, certo? A imprensa faz isso hoje, todos os dias, quando você liga a sua TV. Todos os dias. Só que eles têm a voz do William Bonner, né? Boa noite. E aí você não percebe, porque você ainda é talvez incalto ou intelectualmente você tem alguma limitação e você não consegue captar. Mas toda a sociedade, toda a nossa sociedade, ela é conduzida por mestres, por gestores da sociedade. E que eles implicam a, o que se chama de política da terra arrasada, que quer dizer, não existe solução, não existe jeito, desse jeito o mundo está assim, o mundo está assado. Então quando você vê as notícias, e é isso que vende, porque cada vez que a pessoa vai sendo combatida no psicológico, ela vai, e aí ela quer saber mais, ela quer saber mais. E aí, todos os dias, a televisão, a mídia, ela está mandando informações, ela está envenenando. Então quando o título cresce, ele diz que é necessário eu extirpar, eu destruir, ele está dizendo que eu preciso me tocar, que tem algo que foi colocado de maneira prévia, de maneira calculada, para que eu tivesse pavor. Então isso imagina você recebendo isso desde criança, você vivendo num mundo onde até o seu pai é vítima deste tipo de manipulação. Então você vai crescer uma pessoa introspectiva, angustiada. Aí você não vai querer somente se cortar, você vai querer usar drogas, você vai querer se envenenar no álcool, você vai querer virar rebelde, se revoltar contra tudo. Por quê? Porque você deixou, você não percebeu que isto era uma coisa calculada que era mais para lhe oprimir. Então você está se enveradando. E é por isto que a igreja é um agente oposto a tudo isto. Porque a igreja prega o quê? A igreja prega a liberdade. A igreja prega Jesus como o libertador, Jesus como o salvador. A igreja prega que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Entendeu? Por isso, veja o Salmo 46, por isto não temeremos. Olha só, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra toda se estremeça e os montes vão para o mar, ainda assim há um rio de cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Veja como é o Salmo 46. Aí depois ele diz assim, vinde e contemplai que maravilhas, que coisas, as coisas que Deus faz sobre a terra. Ele faz cessar as guerras. Percebeu? Veja como a igreja é inimiga do que o mundo envia. Porque o diabo domina pelo medo. Certo? Quando eu digo diabo, quando eu falo do mundo espiritual, eu estou lhe dando apenas uma referência para que você consiga alocar as coisas. E aí eu cito a Bíblia para você conseguir alocar. Mas nesse plano horizontal aqui, não precisa de diabo para teorizar ninguém, não. As pessoas, quando elas querem te controlar, elas fazem isso. Elas usam o medo. Olha, cuidado, ó. Não sei se você, mas normalmente quando eu estava mais novo, né, morando em Salvador, a minha mãe não queria que eu saísse nem meus irmãos porque elas tinham medo de que algum tiroteio na rua. E nessa hora, menino, não sei o que. E eu, meus irmãos, chegavam era duas da manhã, três da manhã, não tinha problema. Menina, ficávamos na frente da casa ainda, conversando, e minha mãe da janela lá em cima da casa, mandando a gente entrar. Porque nós tivemos essa coisa assim de falta de medo, né? E eu acho que isso também é algo que vai fazer muito de você uma pessoa melhor no futuro. Não é que você não vai ter medo nenhum e aí vai virar um irresponsável. Porque aí já é tolice, não é? Mas é aquele medo que a pessoa tenta impor em você e tenta ali oprimir o seu psicológico. Então, você precisa ver se, de alguma maneira, o seu pai não foi vítima desse tipo de manipulação e que ele passou para você. Aí você começa a viver assim, uma vida de zumbi, sem saber o que quer da tua própria vida. Sem saber como se posicionar na sociedade atual, porque você simplesmente não tem um leme, um guia. E quando tem, não entende. Você fica confuso ou confusa. Então, esta aula de hoje é para você se despertar, primeiro. E como Lucrece diz, é necessário eu estirpar, eu abandonar essa ideia de que eu vou ser destruído, que eu vou ser, que eu não tenho competência, que eu sou isto ou que eu sou aquilo, certo? Desde criança eu ouvia isto, certo? Mas a minha mãe sempre me impulsionou a manter a cabeça erguida e a estudar. Porque o segredo está no conhecimento. Por isto é muito importante, e eu acho muito bonito esse nome, a casa da sabedoria. Porque é importante ter um local onde você tenha sabedoria. Davi, quando estava sofrendo perseguições de Saúl, se você ler ali, segundo Samuel, parece que 19, capítulo 19, ele vai para a casa de Ramá, a casa de Samuel em Ramá, que era a casa de profetas. Lá era a escola, para aprender. Então ele ia para a casa de sabedoria de Samuel, que ela ficava na cidade de Ramá. Então, todo mundo precisa de um local para aprender, todo mundo precisa de um local para angariar conhecimento. Porque senão você vai viver como nesse mundo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é eliminar medo, lançar fora, rejeitar. Primeiro, toda e qualquer palavra que venha para lhe oprimir, você tem que neutralizar, desacreditar peremptoriamente, veementemente. Destruir. Não quero saber disso. Por quê? Porque esse medo, essa camada e essa enxurrada de pensamentos, crenças limitadoras, de gente que só fala coisa ruim, só fala sobre tragédia, só sobre assuntos ruins, não tem nada de bom. Você já parou para perceber? Que quando você senta com uma pessoa doente, e aí já não fala mais da questão da herança, de crescer e pegar aquelas informações genéticas, mas você já percebeu que pouco a pouco, não é mais apenas a mídia, mas as pessoas também. Você vai sentar com uma pessoa para conversar, ela só lhe conta derrota, só desgraça, só problemas. E parece que ela quer lhe ver ficar assim, que ela quer te ver mal. É claro que eu não vou ser leviano e dizer que ela quer isto. Mas é porque uma cultura de pavor se apoderou da nossa nação, e não é somente da nossa nação, mas é uma coisa mundial, que as pessoas se sentem valorizadas por portarem, por trazerem, por transmitirem. Esta fala de coagir as pessoas é uma fala que quer oprimir, que quer colocar a pessoa no canto sem saída. Então, isto tudo é uma fórmula. Isto é um resultado de um trabalho bastante elaborado, que quer tirar a crença, a maneira assertiva que as pessoas ocidentais têm. Os ocidentais, eles são assertivos por causa da cultura judaico-cristã. Eles acreditam em Deus, eles têm fé em Deus. E o que faz uma pessoa afirme é a fé em Deus. Porque através da fé, ela vai e busca o conhecimento. O conhecimento bíblico, o conhecimento secular, e ela avança com duas ferramentas poderosas. Porque você não pode querer pegar a Bíblia sagrada, um livro que eu sou apaixonado, conheço ela de uma ponta a outra, já li não sei quantas vezes, certo? Tenho formação nela, né? Meu bacharel nela. E eu não posso pegar esse livro apenas aqui, né? E dizer que ele vai me servir para tudo. Ele me serve para minha vida espiritual. E às vezes, para eu auxiliar alguém. Mas a Bíblia, ela não pode, eu não posso transfusar ela em todas as nuances. Eu preciso também de outro tipo de conhecimento. Eu estou vivendo num mundo, certo? E a Bíblia é a minha constituição para eu entrar no reino celestial. Para a minha nação, o país que eu vou. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso também de aprendizados aqui. Até porque a palavra de Deus, Deus nos colocou aqui para também sermos agentes transformadores. Então você jovem, você adolescente, você precisa entender uma coisa. O Carl Jung, pai da psicologia analítica. Depois você procura aí na internet Carl Jung. É C-A-R-L e aí separa J-U-N-G. Carl Jung, pai da psicologia analítica. Ele era amigo de Freud, Sigmund Freud. Eles tiveram os rancarrabos lá e depois ficaram amigos um tempo, depois se separaram, né? Por causa de uma das teses de Freud. Porque Freud canalizava as coisas muito para o lado, ele sempre canalizava para um sintoma, não, mas uma coisa, um complexo que ocorre quando a criança, eu não quero muito entrar nisso, mas é o complexo de Édipo. O Freud usava muito isto, ele dizia que a maioria das frustrações do homem na fase adulta, dos desejos do homem, é por causa da ruptura que houve quando ele era ainda uma criança, que ele rompeu a emoção dele através do pai. Ele descobriu que o pai era o marido da mãe, ou seja, a saber, o agente desafiador dele enquanto ele era criança, só que ele quando era criança tinha uma paixão pela mãe, ele se apaixonou pela mãe e depois se frustra quando percebe que o pai é o marido. Isto é uma coisa da psicanálise que nós não podemos entrar aqui agora e não é o objetivo da aula de hoje. Mas Freud tinha essa tese, em que em alguns aspectos ele está certo sim, certo? Mas eu não vou entrar nisso não, eu não vou ceder a tentação não, não vou entrar nesse assunto agora. E Carl Jung, ele era amigo de, ele ficou amigo de Freud, mas Carl Jung, ele tinha, a teoria dele era diferente. A teoria dele era de que, e eu sou muito mais apologia até, da teoria de Carl Jung, do que da, de Freud nesse aspecto, somente nesse aspecto. Carl Jung diz que, até você se tornar consciente, o inconsciente governa você, domina você, guia você, e você chama isso de destino, certo? Ou seja, Freud atribui a questão da fase adulta, há uma ruptura ainda na infância, ainda na pequena infância. O Carl Jung diz que é inconsciência, é a inconsciência, é a maneira como que, como você recebe as informações de modo inconsciente e você vai vivendo aquilo sem ter a percepção. Então o que acontece? Cortou aqui. Então, é, o Carl Jung, ele, ele traz esta ideia de que a inconsciência do homem domina ele até que ele desperte. Por que a inconsciência domina? Por que a inconsciência? É esta, esta parte, esta, esta parte de herança que ele recebe do pai e da mãe, e ninguém explica a ele, e nem ele mesmo, cuida em investigar, para saber que aquilo não pertence a ele. Aquilo foi algo gerado tanto no próprio ventre da mãe dele, pela mistura dos genes, né? E também na pequena infância dele, quando ele recebeu coisas que ele não se lembra. As muitas frustrações da infância, os excessos de nãos, certo? Os excessos de nãos formam uma pessoa muito introvertida, fechada, porque a criança, por si só, ela já nasce com a linha de rebeliar, de, é, ultrapassar barreiras. Ela não quer, tanto que quando você diz assim, é, não coloque o dedo aí na tomada, é exatamente o que ela vai fazer. E já a criança, sem consciência alguma. Então, Carl Jung, ele cita, ele utiliza esta, esta comparação, que eu acho muito palatável, eu acho muito proveitosa, e nós podemos explorar isto. Por quê? Se eu não investigar que eu estou sendo vítima de algo inconsciente, e que eu preciso tomar consciência para alterar o meu comportamento, a minha vida, então eu vou aceitar. E as pessoas, alguns dizem ainda que é Deus, não é? Não, é inconsciente, é a inconsciência que foi formada em você, e você está seguindo um caminho que você pensa que é para você, mas não é para você. Isto é uma mistura de, primeiro de meio, né, depois da genética que você recebeu, depois do seu, da sua própria posição, do seu próprio comportamento, a sua personalidade, se sua personalidade for muito passiva, você vai acreditar e você vai aceitar o tal do destino, que não é destino coisa nenhuma. Você pode alterar, você pode mudar sim, você pode ter uma vida transformada, você pode tomar conta da tua vida, tomar conta do teu barco. Você, através do conhecimento, você vira um agente transformador da tua própria vida, da tua própria existência, e depois da vida dos outros também. Por quê? Porque você começa a se projetar para a vida de maneira diferente. Por quê? Você não pode se comportar, escuta bem isto, você não pode se comportar como vítima. Você não pode aceitar a se comportar como alguém que é o tempo todo vitimado, o tempo todo, tem um logóis. Eu escrevi um livro, e esse livro se chama Pano e Pedra, e depois eu repeti ele, em uma edição melhor, no Pedra de Fogo. E esse livro, ele fala sobre três, três partes da nossa personalidade, três fases da nossa vida. Uma vez, uma época, nós somos a vítima, de outra época, nós somos o perseguidor, e na outra época, somos o salvador, né? Em uma parte, nós vivemos o tempo todo sendo vítima, 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 isto na nossa cabeça, certo? Depois, começamos a ser o perseguidor, aquele que persegue alguém, aquele que fica achando que o outro ali, e aí eu começo a virar o perseguidor, e depois eu descubro que eu não sou nenhuma coisa nem outra, e depois eu viro o salvador. Quer dizer, é uma transição de personalidade que não cabe, ou seja, eu preciso me conhecer, me sentir, me projetar, eu preciso acreditar, primeiro, logo, em mim. Eu preciso saber que, se eu já expulsei o medo, eu não vou ser mais vítima de nenhuma pressão psicológica, nem de mídia, nem de professor, nem de um amigo, quer ver uma grande pressão psicológica que se sofre na escola e na faculdade? Usar drogas, você chega lá, né? Primeiro, até mais, até mais novo, a pessoa fala sobre a virgindade, por exemplo, né? Sobre a virgindade, aquela questão sexual, aí os meninos começam a fazer aquelas gracinhas na escola, e ali é uma pressão psicológica, ali já é um método de manipulação. Você ainda é virgem, fulano? Você ainda é virgem, ciclano? Você lembra dessa época que fica aquela manipulação, e aí fica aquela risadaria, e você, doido pra se sentir pertencente daquilo, né? Você quer perder a virgindade a todo custo, certo? Quer perder, quer... Não, preciso transar com alguém, porque você quer se sentir pertencente àquela patota. Aí vai mudando de nível, eles vão e dizem assim, você não fuma um baseado? Você não fuma uma maconha? Aí você fala, não, não, não fumo. Aí é, mas você é careta! E aí começa aquela coisa, aí você vai e, de novo, pra obedecer, para nutrir um desejo deles, você vai e aí fuma um baseado também, pra poder se sentir pertencente. Ou seja, você está sendo manipulado o tempo todo, desde criança e não percebe. Ou seja, inconscientemente você está seguindo métodos que impõem para você, e você não tem autonomia na sua personalidade, você não se projeta, não tem endurecimento na serviço, e fica aceitando o que impõe para você, certo? Então, tua vida cabe a você, você é dono da tua vida. É óbvio que quando você é menor de idade, é óbvio que quando você é adolescente, é muito difícil gerar isso tudo. Mas, se você quer ser igual a todo mundo, meu irmão, você não vai ter graça alguma. Porque quem é igual a todo mundo não é incomum. É normal, entendeu? Então, a graça, nesse mundo atual, é você ser diferente das pessoas. O ideal não é você parecer com todo mundo. O ideal mesmo é você ser diferente de todo mundo. mundo. Entendeu? Então, o que ocorre? Você, como jovem ou adulto, seja o que for, essas questões de angústia, de depressão, certo? De síndrome do pânico, de problema, de aperto emocional, de você ficar com medo de ficar sozinho. Isso tudo é fruto de uma inconsciência. E aí, deixa eu explicar um negócio aqui. É porque tanta coisa para ser falado. Deixa eu te explicar uma coisa. Para todo problema, se você tem um problema psicológico, você vai dar dinheiro ao psicólogo, certo? Se você tem um problema neurológico e você deixa isso tomar conta, você não tem um problema. Vai ter uma indústria farmacêutica que vai te vender remédio. Se você está depressivo, vai ter também alguém para te vender remédio para depressão, certo? Porque isso tudo é fomentado na sociedade para que alguém lucre com isso, certo? Alguém vai lucrar com isso? Quanto mais doente você ficar, mais dinheiro você vai precisar ter para se tratar, né? Se tratar. E aí você está alimentando uma rede que, ó, há muitos anos está destruindo a psicologia da humanidade. A psique social está sendo destruída através de um aparelho quadradão que você tem na sua casa, que às vezes você fica lá na frente lá e você acha tão lindo porque é slim, né? De plasma. E aí você lá encaixa na parede e tal e você não percebe que este é este o método por onde você recebe. Você autoriza a entrar na sua casa semeadura do mal. E eu não estou falando mal no sentido espiritual, estou falando no sentido prático da coisa, certo? Então através daquela informação você recebe tanta coisa negativa, seus filhos recebem tanta coisa negativa, sua família como um todo. E aí você fica lá chorando na frente do Rodrigo Faro e ele fazendo aquela manipulação porque ele é um ator, né? E aí faz aquele choro. E aí você cai na gandaia e você acha que aquilo é vida. E você começa a ser e a cair em uma pegadinha, certo? Você começa a cair em uma armação, em uma ratoeira emocional, em uma ratoeira psicológica. Aí talvez você não sabe quem você é, sabe por quê? Porque você está seguindo pautas normais que todo mundo segue. Você quer dançar mesmo a música, você quer curtir o mesmo estilo de música, você quer falar o mesmo linguajar, entendeu? Então se você fica querendo ser igual a todo mundo, querendo ser igual a todo mundo, então você vai ser uma hora ou outra a monotonia vai te pegar. Porque nós, seres humanos, por essência, nós somos seres ávidos por evolução. Ávidos. Então muitas vezes o conflito, a angústia, aquela monotonia, aquele sentimento de vazio, aquela coisa que você não sabe explicar, ela vem da falta de evolução. É um músculo, né? Claro que estou usando aqui uma figura, uma hipérbole, uma figura hiperbólica, uma figura de linguagem, mas o seu músculo cerebral, o músculo intelectual está atrofiado. Então você não buscou conhecimento novo. Tem que ser coisa nova. Meu amigo, amiga, você precisa ir buscar, ir buscar, ir buscar. Nós somos isso. E aí eu vou buscando e quanto mais eu vou conquistando, aprendendo, eu vou levando também, eu vou percebendo. Então, esta mudança de que você tanto procura está no conhecimento, conhece-te a ti mesmo, certo? Então, quando você busca conhecer você mesmo, o que é isto? Eu vou me olhar, eu vou dizer, vem cá, o que é que eu tenho feito? Eu faço o que na minha vida. O que eu tenho feito ultimamente? Em um dos meus anos de vida, o que é que eu já produzi? Eu já produzi alguma coisa? Eu já falei alguma coisa para alguém? Eu já busquei algum estudo a melhorar a minha vida? Eu já ajudei alguém? O que é que eu estou fazendo de útil? O que é que eu tenho feito de útil para a sociedade? Porque é nesse fazer que você, não sei se você já se percebeu, mas se você pratica, por exemplo, a solidariedade, quando você dá, quando você vê o sorriso no rosto de uma criança, ou no pai de família que foi ajudado por você, ou um conselho que você deu, um conselho honesto que você deu para alguém, e você vê aquela pessoa melhor, mudada, e o rosto da pessoa transpondo gratidão, transmitindo gratidão, logo você tem um senso de utilidade. Porque o que nós vamos entender da nossa própria existência é a utilidade que eu tenho na minha existência, porque ninguém é inútil. Até aquele que tu mesmo aí, que você conhece, e para você pensa que é o inútil, não é inútil, certo? Ninguém é inútil nesse mundo. Então, o que você precisa é identificar, não o que vai te dar prazer em si, mas identificar o que você sabe fazer melhor. O que você pode desenvolver como pessoa? De repente, você pode desenvolver música, você pode compor música. De repente, você é uma pessoa que é um líder e nem sabia. De repente, você é uma pessoa que ajuda a motivar outras, que pode dar conselhos, mas você nunca pensou na questão. De repente, você é uma pessoa, um artista, e não sabe. De repente, você é uma pessoa para trabalhar no teatro, e você não sabe disso. E você não sabe o porquê, porque você nunca procurou. Porque nós só vamos descobrir, não é uma fórmula mágica que nós vamos colocar lá, como a fórmula de Bhaskara. E vai chegar assim, vai dizer assim, Eureka? Não. Tudo que é descoberto é experimentado. Eu fico tentando. A vida é isto. A vida é um experimento. Então, você vai tentando, tentando. Você faz uma coisa, faz uma outra, e aí você vai vendo, isso não deu tanto certo, isso deu. Aí, você tem que estar pronto, pronta, para a frustração. Que não é a frustração. A sociedade chama frustração. Mas quando você faz alguma coisa que dá errado, não é a frustração. Você fez uma tentativa. Não deu certo. Beleza. Vamos partir para outra. Thomas Edison, foram cem vezes que ele tentou a lâmpada. E só depois que ele conseguiu. Entendeu? Então, tem coisas que você vai tentar, vai tentar, vai tentar, e você vai se, como é que diz, se decepcionar, porque você estava com bastante expectativa. Mas o que importa é a sua, é a sua vontade. Você está sendo um ativo. Você não está sendo um passivo. compreende? Você está executando a sua vida. Você está em ação. Enquanto você está em ação, você não está desocupado com uma mente tosca, uma mente boba, uma mente vitimista, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você... Não! Você está em plena execução e em plena evolução. Se eu for te contar a minha história, meu amigo, minha amiga, eu sou o filho mais velho de uma família de 13 pessoas e eu tenho uma irmã doente mental. Certo? Se eu for lhe contar parte a parte a minha vida, você chora e vende tudo e me dá. Mas a minha vida, o meu segredo, hoje eu estou na Suíça, certo? Hoje eu tenho mais de 10 livros publicados em francês, em português, em inglês. Não é porque eu sou, sei lá, ungido ou porque Deus me deu. Deus me deu, sim, algo. A força que Ele me deu, eu acreditei nele e Ele me deu. Força para eu acreditar em mim mesmo também, entendeu? Mas é tudo tentativa. Eu já fui lavador de carro, já trabalhei em Lava Jato, eu já fui locutor, já trabalhei no G Barbosa, já trabalhei na Borges Calçados, já trabalhei na Petrobras. É uma vida de tentativa. Eu sou formado em mecânica pelo Senai, nos lendezeiros, nos mares. Então, é isso aí, o que? Em 96 e 94 eu já tinha me formado em macenaria, no Lá Fabiano de Cristo, ali em Contos, na KPM. Então, só para você entender uma coisa, a vida, meu querido, é tentativa. Eu já entalhei nomes ali na madeira, nos tacos de madeira, eu sei entalhar nomes, fazer figuras ali, para vender no mercado modelo, vender na vizinhança, com tinta guache preta. Menino, a questão é você se jogar, certo? Determinação, determinado. Se você parar e ficar olhando para o céu, como essa geração está fazendo hoje, né? E a mídia está fomentando isso, né? Aí você começa. Aí você fica ali. O tempo vai passar. Não adianta, você vai se cortar, vai se cortar. Eu trabalho, deixa eu te explicar uma coisa, eu trabalho com uma cultura, a cultura árabe, certo? Gente do Marrocos, gente da Algéria, pessoas que vêm do Afeganistão, do Oriente Médico, do Leste da África. Olha, tem que falar muitos idiomas para trabalhar na área que eu trabalho, certo? Mas o que eu mais vejo é aquelas pessoas, elas têm cortes aqui no corpo todo, levantam a roupa e, às vezes, o rosto cortado. Mas o que elas precisam, na verdade, é de direção. Você já está tendo direção, porque se você está na casa de sabedoria, significa que Deus lá do céu guiou você para isto, né? Guiou Valnei para criar isto, e você, através desse conhecimento, você vai para a vida. Você não pode ser frouxo. Eu acho que é provérbios, né? Provérbios 29 e 10 parece. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, você precisa... Atitude. É claro que é fácil falar agora que eu já cheguei do outro lado, que, graças a Deus, eu venci. Eu sei. Mas, eu sou... Eu quero ser um exemplo para você. Entendeu? Eu quero ser um exemplo, porque se eu sair de Peri-Peri, da Bela Vista de Coutos, e eu cheguei até aqui, e já moro aqui há 11 anos na Suíça, então quer dizer que... Deu certo. Certo? Então você precisa de atitude. Você precisa entender. A vida não vai mudar porque você chora. Nada vai mudar porque você está triste. Nada vai mudar porque você está com depressão. Você vai continuar com depressão, ó. Nada vai mudar porque você está com síndrome do pânico. Não adianta. Você vai para o médico, vai tomar remédio, vai gastar, vai ficar mais ruim ainda. Mas nada vai mudar. O que vai mudar é você buscar conhecimento sobre você mesmo. Você descobrir, não quem inventou a bomba atômica, certo? Mas o ponto onde você está se perdendo. Como eu faço isso? Pega a sua Bíblia e abre no Salmo 42. Depois. Agora não. Faz a nota aí. Abre a sua Bíblia no Salmo 42. Você vai ver Davi dizendo assim, ó. A minha alma anseia por ti. A minha alma nela, assim como a coça, anseia pela água. A minha alma anseia por ti. Ó Senhor, Deus da minha vida e tal, tal, tal. Eu me lembro de quando eu ia para a sua casa com a multidão em festa e cantando e rindo para o culto e tal, 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 tal. Aí depois ele fala assim, por que está abatida, ó minha alma? Olha para o Davi. Olha só. Davi, ele briga com a própria alma dele. Ele fala assim, por que está abatida, ó minha alma? Por que se angustia dentro de mim? Pera aí. Você já viu quando você fica falando assim com você mesmo? Por que, Sérgio? O que é que está acontecendo, Sérgio? O que é que está acontecendo? Aí Davi diz assim, por que está abatida, ó minha alma? Por que se angustia dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. É o Deus da minha salvação. Ou seja, você precisa conhecer o momento onde você está indo para o... E Davi nesse texto ainda fala assim, um abismo chama o outro abismo, certo? Se você não perceber, e Davi ainda no Salmo 19, no Salmo 11, você vai ver ele dizendo assim, ainda ele vai falar assim, ele vai dizer assim, no Senhor confio eu, em Deus eu confio. Por que você me diz assim, foge para a caverna, para as montanhas, como um pássaro e se escode? Não. Então, eu confio no Senhor, entende? Essa é a atitude. Não é que você não vai sentir a coisa pegar. Não é que você não vai sentir que a coisa está feia. Não é isso. Nós não somos imbecis, não somos de papel, não somos de ferro. Somos humanos. É óbvio que nós vamos sentir. Só que quando sentimos, o que é que fazemos? Espera aí, eu tomo uma atitude. É a mesma coisa de Jeremias, capítulo 3, Jeremias, versículo do 1 até o 22. Jeremias vai falando, eu sou o homem que viu a vara da aflição, ouviu o furor do Senhor pela vara da aflição. Ele me cercou, ele me quebrou, eu estou todo quebrado, meus dentes estão quebrados, eu estou todo cortado, a minha alma. Jeremias conta toda a sua dor e fala não sei o quê, e ele faz aquele cenário de horror. Você chega até a ver Jeremias dentro da caverna, amelado de lama, com o corpo todo cortado, o dente quebrado, de tão profundo que é a lamentação de Jeremias. Aí no versículo de número 21, ele fala assim, eu quero trazer a memória, veja bem, eu decidi. O bicho está pegando, como diz aí na Bahia, né? Está barrio, né? Como diz Salvador, está barrio. Eu quero trazer a memória, certo? Eu podia deixar tudo isso tomar conta de mim, mas eu não. Eu quero trazer memória, o que pode me dar esperança, certo? Então, eu vou decidir lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Aí depois ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã, certo? Então, aí é a sua atitude, é a sua decisão, correto? Então, analise as coisas. Tem a herança genética, tem a inconsciência falada por Carl Janck, mas também tem um momento que você tem que, ei, consciência agora. Espera aí, meu nome é isso, eu nasci em tal data e eu não sou um perdedor. I'm not a loser. Eu não sou um derrotado. Eu não sou um perdedor. Eu sou alguém que nasceu para vencer. Não importa a minha idade, eu vou acreditar e eu vou para cima. Eu vou à luta, certo? Eu vou avançar. Eu vou com minhas ferramentas. Se não der essa uma hora, eu troco a ferramenta. Eu vou evoluir, eu vou estudar mais, eu vou me esforçar. Eu vou parar de me lamentar o tempo todo. Eu vou parar de me vitimizar, certo? Porque isso não vai adiantar nada. Ninguém vai mudar a minha vida eu me lamentando, eu me vitimizando, eu me achando que eu sou a ferida que criou um morotó debaixo do pé do boi, sabe? Então, eu não posso, não dá. Simplesmente não dá. Porque as pessoas que vão dizer ter pena da gente vai dar remédio. Mas não vai mudar a nossa vida, não vai mudar o nosso futuro. A questão é consciência. Kaujang, até se tornar consciente, o inconsciente domina a sua vida. E você vai chamar destino. Então, você tem que tomar uma atitude. Pegar a sua vida pelas rédeas. Dizer, Deus, me ajuda porque eu tenho fé. Eu quero avançar. Eu não vou desistir. Certo? E aí sim, você vai ver a coisa mudar. Claro que não vai ser um passo de mágica de uma hora pra outra. Mas o conhecimento vai mudar sim. Deixa eu te falar uma coisa. Um cara chamado Lúcio Seneca. Ele diz assim, o homem que sofre antes do tempo, o homem que sofre antes do momento necessário, quando sofrer, vai sofrer mais que o necessário. Certo? O homem que sofre antes do necessário, vai sofrer mais que o necessário. Ou seja, sofrer por antecipação. Certo? Então, você não pode sofrer por antecipação. Se é pra chegar a hora que a coisa vai ficar feia, espera chegar a hora que a coisa fique feia. Pra você sofrer lá. Não fica sofrendo por antecipação. Angustiado. Meu Deus. E agora? Alguém me segura. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí começa aquela coisa. E a angústia? E aí começa aquele pânico. Por quê? Porque você está querendo sofrer antes da hora. Não. Não. Espera chegar o momento. Vamos chegar o momento. Quando você passar realmente. Não fica fabricando sofrimentos na sua cabeça. Espera passar realmente pelo momento. E aí você vai mostrar quem é você. E quem é o Deus da sua vida. Certo? Então, avança sim. Avança sim que as coisas vão dar certo.